Olá, meus queridos! Como eu falei, esse drink da Landa vai ser em duas partes, tá? Eu vou ensinar primeiro vocês a fazer uma coisa pra depois fazer um drink. Não sei se vocês já ouviram falar em pirulito de cristal. Pirulito de cristal é um pirulito feito de açúcar com glucose, né? Que eu vou dar esse aí pra vocês. E nós vamos fazer ele como se fosse um mexedor de drink. Então ele vai ser saborizado pra você mexer o seu gin ou o drink que você estiver fazendo e ficar bonito e com sabor. Óbvio que eu tô usando aquela caixa minha de especiarias. Tem algumas outras especiarias que não estão na caixa. Já ocupei ela inteirinha, né? E eu vou fazer nesta forma aqui, ó. Uma forma de acetato, né? Você compra em qualquer lugar. Gente, não custa um real uma forma dessa, tá? O pauzinho eu tô fazendo um redondinho. Mas você pode pegar o palitinho de churrasco, cortar também, se você tiver aí, né? Nós vamos fazer aqui. E alguns sabores e algumas coisinhas diferentes que nós vamos fazer aqui durante o caminho. Então a primeira coisa a fazer é misturar os ingredientes. O ingrediente é açúcar. Eu tô usando açúcar cristal. Eu vou colocar primeiro a água. É uma xícara de açúcar, um terço de xícara de água. E a grande sacada, a glucose clara. É ela que vai caramelizar. Eu coloquei essa glucose no micro-ondas, por isso que eles foram e eu faço assim, tá? Então fica uma dica. E outra coisa que ajuda bastante, porque a glucose é muito caramelada. Você passa uma colher na água e tira com maior facilidade a glucose, tá vendo? Aquele restinho ali que o micro-ondas não ajudou, eu vou tirar aqui. Agora, tem alguns pulos do gato essa receita, tá? Ela não é difícil de fazer, mas ela tem uns pulos do gato. Primeira coisa. Você vai misturar com a panela desligada. Misturar bem, dissolver bem. É que eu não vou fazer isso. Nós vamos fazer isso no mexedor, né? Mas se você tá fazendo isso, você pode fazer pra uma festa, decoração de um bolo. Aí você não precisa colocar o pauzinho, sei lá. Tem milhões de coisas que você pode fazer. Se você quiser colocar uma baunilha pra dar um sabor aqui, ou uma essência de amêndoa, também pode. Esse é o momento, tá? Eu tô misturando bem, dissolvendo bem o açúcar. Porque essa é aquela calva que você não pode mexer depois que ela vai pra cima, tá bom? Só agora vão ser três pulos do gato. Primeiro, coloca a glucose no micro-ondas. Segundo, mexe bem, mistura bem antes de ligar o fogo. E o terceiro, por outro lugar, é com um pincel, depois que eu misturar bem aqui, eu vou molhar ele na água e vou limpar toda a borda da minha panela. Vou tirar todo o açúcar, porque já tem açúcar na borda da panela, tá? São três. Só isso. É só isso. Aí é assim. Você tem um termômetro culinário, vai ficar bem mais fácil. Se você não tiver, também vou ensinar como é que você faz. O ponto que nós precisamos pra essa calva é ponto de baladinha, como a gente chama, né? É ponto de baladinha. Ó, tá quase. Tá quase. É que eu sou chata mesmo. Eu gosto de mexer bem, né? O açúcar cristal, ele fica um pouco mais amarelo clarinho, tá? Ele não é tão transparente como o açúcar branco, tá? O açúcar refinado. Mas eu gosto que já tem açúcar pra caramba. Então eu vou usar pelo menos o açúcar que eu sei que é menos prejudicial à saúde, como eu disser assim. E assim, eu uso ele como mexedor. Eu não choco esse picolé depois. Eu faço a graça do momento, do brinque. Mas eu não choco o picolé. Mas não choco o picolé. Não mando o pirulí de picolé. Porque eu fiz tanto picolé esses dias. Meu Deus! E é uma outra coisa legal, né? Mas, por exemplo, na praia, não dá pra eu levar o picolé. Vai derreter, tem que ir pra um praia colocar, né? Agora eu posso levar o pirulito. Feito isso, agora eu vou limpar as bordas. Cuidado, tá? Pra vocês não atingirem o caramelo. O caramelo não. Por enquanto é o açúcar. Eu tô limpando só a borda. Vamos devagarzinho, porque quem que tá com pressa, né? Todo mundo só. Hoje em dia, todo mundo. Então, tirar esse açúcar. Senão, não vai dar certo, galera. Porque a partir de agora, a gente não vai mexer mais. Fogo alto. E agora, paciência. Depois que ela ferver, eu volto a falar com vocês. Uenta aí. Eu tô com um termômetro aqui dentro. Ele tá batendo 110 graus centígrados, tá? Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu até ver um pouquinho melhor aqui, porque esse termômetro é muito baixinho. Tá. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um potinho com água. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco dessa calda. Vou jogar na água. E vou dar um tempinho. Vou dar um tempinho pra ela. Eu já sei que ela não vai estar no ponto que eu quero, tá? Então, ó. Nem formando baladura, ela tá. Tá bom? Ainda falta um pouco. Eu tô te seguindo no termômetro. Tô com cola, gente. Tem colinha aqui pra mim. Tá quase lá. Tem que esperar um pouquinho. Bom, o que que vocês vão colocar pra efeitar? O que vocês quiserem. Eu tenho aqui uma opção com anis estrelado e pimenta rosa. A outra com canela e alecrim. Inclusive, meu alecrim tá com do flor. Então, tem a flor do alecrim também. A outra é de hibisco com flor de erva cidreira. E a outra é lavanda com laranja. Laranja seca, né? Aquela que a gente usa pra outros drinks, né? Então, assim. Você vai usar com o que você quiser. A opção é sua, né? E outra coisa, como eu falei. Você pode saborizar assim, né? Vamos lá. Agora já tá começando a querer. Pode jogar esse tantão mesmo. Sem dó nem piedade, tá bom? Ah, tá começando a querer. Mas ainda não tá no ponto. Quer ver? Olha, ela ainda bem molinha. Ela não consegue formar a bola dela aqui, ó. É porque ainda não tá no bala, filho. Mas tá quase lá, gente. É rápido. É muito rápido, tá? Outra coisa que é legal você ter é uma jarra. Eu tenho essa aqui de silicone, né? Mas se você não tiver de silicone, usa vidro. Não usa plástico, não. Porque isso aqui tá muito quente. Você vai misturar sua mão. Ela vai queimar sua mão. O vidro, ele suporta mais. Vamos lá. Olha lá, olha. O fio já vai endurecendo, tá vendo? Já vai ficando a gota aqui. Isso significa que estamos muito próximos daquilo que nós precisamos. Uhul, firmou. Então, vamos lá. Isso aqui tem que fazer com a ala quente, tá? Ó. Olha lá. O fio vai ficando bem grosso, ó. Ó. Isso aqui já chegamos no ponto. Deixa só ela firmar ali. Ó. Você conseguiu pegar, além da estar quente. Mas ela já forma balas. Consegue ver? Uma bala. Na água gelada, é mais rápido, tá? Ó. Caiu no potinho. Firmou. O ponto tá feito. Então, vou desligar o fogo. Out. Deu. Ainda bem que eu sou rápida no gatilho. Isso aqui está numa temperatura infernalmente quente. Eu vou colocar ele para cá. Porque eu não quero limpar esse quente. Deixa eu limpar a minha mão. Isso aqui também nós não vamos a mais. Agora, essas folhinhas, tá? Eu vou colocar aqui mesmo no meu balcão, né? Eu vou passar a calda para essa jarra. Para eu poder colocar aqui. Já passei nas formas aquele desmoldante. Então, eu vou fazer duas agora aqui. Um por outro. Depois, eu vou dar algumas outras opções. Ó. Quando eu falo que a calda é quente, a calda é quente, tá? Não é brincadeira, não. Eu já queimei a mão. Logo nos primeiros dias do meu curso de confeitaria, eu queimei a mão com uma calda quente. Não é legal. Hashtag não é ruim. Aí, é o seguinte, gente. Você vai colocar um pouquinho no fundo, tá? Só para dar uma coberturinha, tá? Coloca um pouquinho. Aí, vem. Qual que eu vou pôr aqui? Vou pôr esse aqui. Ah, não. Eu vou pôr as florzinhas, ó. Vou pôr o alecrim. Cuidado para não tocar. Eu vou pôr as canelas. Se você tiver com receita, pega um pauzinho de madeira. Tem pinça culinária, tem uma série de coisas assim maravilhosas do mundo da confeitaria, né? Mas, eu estou dando opção para você fazer em casa, que não é confeiteira, tá? Decorei? Deixa eu decorar o outro. Qual que eu vou pôr no outro? É o alice estrelado. Aqui, eu tenho dois alices estrelados. Deixa eu fazer uma brincadeira. E aí, eu tenho a pimenta rosa. Sabe que brincadeira que eu vou fazer aqui também? Espera aí. Calma lá. Calma na salta. Aí, você pode vir com o pauzinho e dar uma ajeitada aqui, ó. Essa hora, você ainda pode mexer. Ok? Eu tenho aqui um glitter. Minha família fala que eu sou pessoa do brilho, né? Então, eu vou dar uma abriventada nisso aqui. É comestível, tá, gente? Eu queria fazer duas maneiras para vocês. Agora, eu venho. Já vou ficar com dois pauzinhos aqui na mão também. E vou completar o meu pirulito. E já venho. Com um pauzinho. E coloco ele firme e forte no pirulito. Tá? Espera aí que eu fiz uma... Uma longança. Coloquei demais. Ah, a tia colocou demais. Dá uma afundada na canela aqui. Agora, eu vou colocar uma outra. Ok. Esse eu fiz direitinho. É só colocar... Dá uma giradinha, tá? Põe na altura que você quiser. Eu vou afundar um pouquinho mais esse aqui. Ok. Esses dois estão prontos. Agora, eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou tingir a minha casa. Também usa corante líquido gel, tá? Esse aqui é um rosa cereja. Eu vou pôr só uma ou duas gotinhas. Mistura. Mistura. Uma gotinha. Eu fiz com uma gota, gente. Sério. Olha já. Eu não quero muito escuro, porque eu quero que vejam, né? Então, isso aí... Por isso que eu falei. Você pode fazer pra festa. Decorar do jeito que você quiser. Então, vamos lá. De novo. A mesma coisa. Põe um pouquinho aqui na base. Pra você poder grudar. O pauzinho ajuda. Então, rosa bem clarinho, viu? Ó. Ó. Aí, eu vou colocar aqui meu hibisco. Eu não posso estar aqui, senão eu vou quem mais errou. A pessoa tá hoje que dá, hein? Vou colocar o hibisco. Então, vou fazer uma... semi-decoração. E as florcinhas de água cidreira. Olha, sério, gente. Use um pauzinho pra te ajudar, tá? Porque não tem outra... Outra saída. Deixa eu pôr uma aqui. E outra aqui. E eu vou colocar esse pedacinho de hibisco aqui. Ele grudou a minha mão? Não, ele foi. Mas ele tá aqui. Ok. E a outra, que eu vou usar, a laranja. Essa laranja seca. Vou colocar ela no meio mais pra cima, tá? Pra você saber. E lavanda. Muito bem. Cuidado com a lavanda, porque a lavanda, ela tem aquele limite dela. Que você pode transformar o que seria gostoso num sabonete. Né? Eu tô tirando a lavanda que caiu aqui na laranja. E agora a mesma coisa. Os pauzinhos. Cobre o pirulito. Vem com o pauzinho aqui. Dá uma rodadinha. E pronto. Tá lindo? Tá lindo? Tá lindo? Deixa eu só dar uma afundada aqui. Eu não vou afundar muito, não, gente. Porque eu quero que isso aqui saboreze o drink, tá? E o pirulito não é tão fundo assim também, né? E o outro... Ai, que lindo. Deixa eu ver esse jeito. Aqui. Opa! Pauzinhado. Eu vou até subir mais a laranja. Pronto. Esse daqui, dá pra fazer... Essa quantidade que eu tô dando pra você, dá pra fazer oito pirulitos. Agora é esperar esfriar e desenformar. Acabou. Aí depois, no próximo programa, eu vou fazer o drink com eles. E aí vocês vão ver os todos prontos. Até já. E aí, então... E aí, eu vou fazer o scout. E aí, e aí, e aí, e aí, E aí, e aí...